Fala aí rapaziadinha, tranquilidade? Bem, mais um videozinho hoje, mais um videozinho de basquete pra vocês Hoje o video vai ser um pouquinho diferente do que normalmente eu faço Hoje vai ser um video mais comentado, beleza? Porque pra quem não sabe, vamos lá, se você é novo nesse canal, primeiramente já se inscreve Deixa seu like nesse video Mas pra quem já me conhece, já me conhece Pra quem não me conhece, eu sou o Caio, Caio Teixeira Estudo, moro e estou tentando jogar basquete atualmente aqui na Flórida, em Orlando Mas precisamente em Kissimmee, na minha faculdade Já joguei basquete no Brasil, já joguei basquete na NCAA, divisão 3 em Norwich E agora eu tô na divisão 2 aqui em Orlando Só que eu não tô conseguindo ainda jogar basquete Por quê? Porque eu vim pra cá, preciso jogar futebol, foi mais fácil pra mim E agora eu quero voltar a jogar basquete, porque é o que eu amo Enfim, mas só foi uma contusão Essa belezinha aqui, esse pezinho de moça Lancha E... tô me fudendo Me fudendo pra começar a pegar o ritmo de novo A me acostumar com a bola, com o arremesso, enfim Então esse vídeo vai ser mais um treino de como eu estou me adaptando A vamos dizer assim, o meu novo estilo de jogo, né? Porque faz tempo que eu não jogo E eu infelizmente tô sentindo um pouco de dor no meu pé ainda Então vamos ver como é que eu vou me adaptar Eu já fiz um treino e hoje eu vou comentar esse treino pra vocês, beleza? Mas solta a vinhetinha Vamos começar esse videozinho E aquelas coisas, é o bicho Passa lá que nem pode, valeu? Chuvinha de mega, rajadinha de fé Fé, fé, aquelas coisas Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Tô me despedindo já Nem comecei o vídeo Que porra é essa? Sou cabraço demais Solta a intruzinha E vamos pro vídeo, rapaziada Então vamos lá Tô com o meu computadorzinho aqui Tô vendo aqui o vídeo Vou comentar pra vocês Isso aqui é um treino até que eu vou recomendar pra vocês, beleza? Não tô falando que é o melhor treino Ou que as minhas dicas vão fazer você virar o Lebron de Ames O Lanelo Ball Tá bom? Mas São as coisas que eu gosto de fazer Que eu acho que me ajudam E ainda mais agora que eu tô com esse pé machucado Tô sentindo dor Tô tendo que adaptar o meu jogo de certas maneiras, tá ligado? Então Como começar o meu treino? Vamos lá Eu começo o meu treino Com a bola embaixo da cesta Finalizando dos dois lados Mão direita Do lado direito Mão esquerda Do lado esquerdo Nesse treinamento Eu não fiz muito veloz Porém Eu recomendo você A usar a intensidade E velocidade do jogo Porque assim Quando chegar no momento do jogo De verdade Você já vai estar acostumado A finalizar nessa velocidade E nessa intensidade Tente imaginar também Que tem sempre alguém te marcando E tentando dar um toque em você Por isso sempre tente usar Bastante altura no pulo E altura na tabela Logo em seguida O que eu fiz no meu treino Foi A mesma finalização Mão direita Do lado direito Mão esquerda Do lado esquerdo O bolinho estava finalizando Com um dedo Por baixo Como um finger roll Que eles chamam aqui nos Estados Unidos Nesse exercício de finalização É muito bom enfatizar O giro da bola Sempre faça ela girar Para que assim Ela bata na tabela E entre na cesta Esse é um exercício fácil Que vai te dar um bom condicionamento Também E vai te ajudar bastante A finalizar All around the basket E de várias maneiras Então sempre tenta treinar Essa finalização Em volta da cesta Ali dentro do garrafão Bem agora O próximo exercício Galera Eu tenho Assim é um negócio pessoal meu Mas eu vou dar a minha opinião Se tem algum técnico de basquete Assistindo aí Provavelmente os caras Vão me matar Beleza? Vão me Estim Nos comentários Mas cara Eu Caio Teixeira Prefiro Em vez de treinar Mais Finalizar com a mão esquerda Do lado esquerdo Eu prefiro treinar Com a mão direita Do lado esquerdo também E por que? Não é porque Ah Eu sou um teimoso Eu não quero treinar com a mão esquerda Não É porque cara Eu me conheço Então eu como jogador Eu sei que Na hora do jogo No tesão do jogo Pegando fogo Eu vou bater pra esquerda Ou eu vou estar embaixo do garrafão E eu não vou subir com a esquerda Mesmo se o cara estiver do meu lado direito Eu não vou subir com a esquerda Eu vou querer subir com a direita Então o que eu faço? Eu tento aperfeiçoar Melhorar a minha finalização Com a mão direita E pro lado esquerdo Beleza? Então eu não tô falando que isso é certo De novo Não é certo Não é errado É como eu faço Tô falando que é pra você fazer? Não Mas eu gosto de fazer isso Tá ligado? Então nesse próximo treino aí Como vocês podem ver Eu tô finalizando com a mão direita Tanto do lado direito Como do lado esquerdo Então isso ajuda também A eu me acostumar Com como finalizar Com a mão direita Do lado esquerdo Qual o giro da bola Qual é a O toque que eu tenho que dar na bola Sendo que eu estou do lado esquerdo Usando a minha mão direita Que não é o recomendado Porém é algo que Pô Você vê na NBA Muito, muito jogadores fazendo O Kyle Irving Por exemplo É um deles Ele vai batendo pra esquerda Mas ele sempre treina com a direita Entendeu? Então há jeitos De você conseguir melhorar isso Por mais que não seja Tão recomendado assim Vamos lá Outra parada aqui Que eu Pretendo começar a treinar mais E a fazer mais É a bandeja com Uma perna Porque normalmente A bandeja que a gente aprende Que a gente faz Que a gente vê É um, dois Ou então Dois direto Mas agora aqui nos Estados Unidos Principalmente Muitos jogadores estão começando a usar Essa bandeja Que é com uma perna Em vez de você fazer Um, dois Eles fazem Um drible Uma passada E já sobe Tá entendendo? Então Esse é o recurso Que você pode pegar O seu defensor de surpresa Até porque Você vai bater ele Aí ele vai achar Pô Ele vai dar um, dois E vai lá dentro Aí você vai dar um E já vai soltar aqui Entendendo? Então Esse é o negócio Que eu pretendo Até porque Como o meu pé A gente ainda dói muito Pra dar Esse pisão Dar esse tranco Eu tô começando a usar Bastante só o direito Entendeu? Só o direito Então Chamou Pedi um bloqueio Bateu Pivô Uma E sobe Entendeu? Mas isso tem que treinar Muito a finalização Tem que treinar muito Essa Essa passada Porque tem que dar Como se fosse um tranco Deu um drible forte Pisou E subiu Entendeu? Então eu fiz um pouquinho Eu fiz um pouquinho Só pra demonstrar pra vocês Mais ou menos Do que eu tava falando Tá ligado? Então se liga A última coisa Que eu tô tentando Melhorar no meu jogo É o arremesso Sempre Cara Um jogador Nos tempos de hoje Principalmente eu Que sou um Vamos dizer assim Um alarmador Armador Você tem que ter O arremesso bom Você tem que ter Você tem que fazer O seu defensor Falar Putz Se eu der um espaço Ele vai chutar Na minha cara E vai matar O que eu tô tentando fazer No meu jogo Pra melhorar o meu arremesso E adicionar assim Algo a mais Ao meu jogo Eu tô tentando adicionar O efeito de surpresa Beleza? E esse é um moviezinho Que lá na Norwich Mano Quem me ensinou isso Foi o Zig Que era o O armador principal O armador titular Que era o lituano Cara Ele recebia a bola Ele dava esse jab step Ele recebia a bola Jab Ele viu o que o defensor fazia Normalmente O que o defensor vai fazer Se você tiver Se você tiver um jogo agudo Um jogo bom de penetração Você deu o jab Ele vai dar um pulinho pra trás Deu o pulinho pra trás Caixa Então Treina bastante esse movimento Tem que ser um movimento só Receber o passe É jab Armou Beleza? Então Nisso você pode adicionar Milhares Infinitas Combinações Você pode fazer Recebeu Jab Não mexeu Dá um jab reverso Pum Não mexeu Finta Aí o cara vai e vai vir pular Corta Ou então Recebeu Jab Não se mexeu Jab de novo Aí ele vai Chute Recebeu Jab Chute Caiu de novo Duas seguidas Recebeu Jab Ele não vai Ele vai grudar em você Aí finta o chute O cara vai Corta Bandeja Entendeu Então cara Isso é um treino muito bom Treina velocidade Intensidade Recebeu Jab Pum Chute Recebeu Jab Fintou Cortou Parou Chutou Recebeu Jab Fintou Jab Enfim Treina isso Entendeu Isso é uma coisa Se você conseguir Adicionar o seu jogo Vai ser Vai ser muito útil Para você O que você pode fazer também Para enganar Para enganar o seu defensor Isso falando de arremesso Primeiro você tem que treinar arremesso Começou a meter bola Aí você começa a se preocupar Com as outras coisas Mas enfim Se você já confia bastante No seu arremesso Isso é uma coisa que muito técnico Também Aí no Brasil Consideram Forçar a bola Ou jogar que nem maluco Eu sempre gostei Disso É você receber a bola Recebeu a bola Começa a bater Como se não quer Como se não quer nada Olha o jogo Pede um bloqueio Manda o cara Vai, mexe, mexe Ele vai achar que está Organizando o jogo E é nessa que ele vai se desligar Olhar para um lado Olhar para trás Para ver se está vindo um bloqueio E é nessa que tu vai Olhar para trás Vamos lá Vamos nós Vamos nós Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas é isso rapaziada Tá aí um videozinho básico pra vocês De como eu tô tentando adaptar o meu jogo O que eu tô tentando fazer pra melhorar o meu jogo Espero que vocês tenham gostado desse estilozinho de vídeo Deixa o seu like aí por favor que me ajuda muito Eu faço isso com carinho pra vocês Dá trabalho de editar, gravar Pensar no que fazer Então deixa o seu like, não custa nada Aperta o likezinho Quanto mais like mais gente vai ver Enfim, vai me ajudar bastante, beleza? Então é isso O retorno está chegando O episódio 2 Não comecei a gravar ainda Vou começar a gravar já já Porque agora eu tô de férias na faculdade Pararam as aulas até janeiro Então eu vou Vou pensar aquilo que eu vou fazer Pra esse próximo episódio Do retorno, beleza? E tem vlogzinho vindo aí também Da minha vida aqui na gringa Tem reação vindo aí de basquete Tô querendo fazer uma playlist Enfim, vem coisa maneira pra vocês Então me acompanhem Que eu gosto muito de vocês Tá bom? Mas é isso Só um abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado do videozinho Aquelas coisas é o bicho Fiquem com Deus E vamos treinar rapaziada Vamos treinar Que filho Quanto mais treino Mais chance de você ficar um brabo no bagulho Então vamos treinar Porra Vou treinar agora Tô moço nessa porra já Vamos! Vamos!